Meu irmão, minha irmã, lá em Belém, os pastores ouviram a voz do alto, alegraram-se e foram ver o que acontecera, viram que o Salvador chegara. Eis aqui os meus votos muito singelos, que possamos nós todos compreender a voz do alto que nos chega. Deus fala em voz baixa, que sejamos capazes de acolher. Em Belém se puseram em caminho para ver o que acontecera, que nesses dias de Natal busquemos compreender a grandeza deste dia e que possamos, como lá em Belém, cultivar a alegria do Salvador chegado. Feliz Natal!